O que fez Dom Pedro II por ocasião da Fábio Amarela foi procurar o que era mais avançado em pesquisas a respeito de epidemias, vírus, micróbios, etc. Meu pai, Luiz Pasteur, na França. E ele visitou o Instituto Pasteur e trouxe para cá, essa é a tecnologia, tanto que no Rio existe o Instituto Pasteur, aqui no Brasil. Em Paris, no Instituto Pasteur, até hoje há um busto para Dom Pedro II. E os brasileiros têm uma situação privilegiada em Paris, no Instituto Pasteur. Por quê? Pela memória do que Dom Pedro II fez pelo Instituto Pasteur. Assim deveria ser também na monarquia. Na questão do coronavírus, há um exemplo na França também. Um cientista francês descobriu exatamente o valor da cloroquina. Um médico, e o presidente da República na França, decretou que com a pandemia a França estava em estado de guerra. Um médico em Marseille testou os remédios desse cientista francês, mas esse capo não. Aí os técnicos começaram a dizer, mas esse remédio não tem aprovação do Instituto, não tem aprovação do governo, etc, etc. O médico respondeu, eu estou no campo de batalha, por exemplo, repúndio que senão estamos em guerra. E eu estou dando os remédios que deram certo aqui. Das pessoas que eu tratei com cloroquina, 100% deu certo. Foram curados. A experiência aqui no Brasil é a mesma coisa. Todos os médicos usaram esse remédio, a cloroquina, que é um remédio que já vem conhecido em tempos jesuítas aqui no Brasil, colônia ainda. Já se usava cloroquina contra o que? Contra a malária, etc. E a experiência ainda mostrou que a cloroquina dá bons resultados. As pessoas do meu irmão, todos os meus irmãos, pegaram o coronavírus, foram contrariados pelo coronavírus, usaram a cloroquina. Os médicos trataram do Antônio, que se vê as portas da morte, usaram a cloroquina. Por que essa campanha agora com a cloroquina deu uma certa liberdade aos médicos que estão no campo de batalha, que usam os remédios que estão dando certo? E não pode depender de institutos superiores que vão fazer um estudo, que só depois, dentro de alguns meses, vão saber se dá certo ou não. Nesse meio tempo, os brasileiros vão morrendo. Eu insisto sempre nesse ponto. Para que querer reinventar a roda? A nossa Constituição era tão boa que há constitucionalistas franceses que dizem que a Constituição francesa foi inspirada na Constituição brasileira. Em alguns pontos. E há um modelo de Constituição. Não há constitucionalista que negue o fato que a Constituição de 1824 foi a melhor Constituição que nós tivemos na história do Brasil. Na república, são seis. E hoje, todos dizem que a atual Constituição, que é esquizofrênica, porque é de índole parlamentarista, com o regime presidencialista, não é possível governar o país. Que é mais uma Constituição. O que deveria ser feito com a monarquia? Ver na Constituição de 1824 os pontos que deveriam ser atualizados em função da realidade do século XXI. Mas não que a rede de toda uma outra Constituição para o Brasil. Apenas aperfeiçoar. Aqui não já deu bons resultados, mas pode dar melhores resultados ainda. A crise é do regime republicano. Porque não há empresa que aguentaria o sistema republicano. Eu já contei isso em outras ocasiões. Mais uma vez, nos Estados Unidos, um grande empresário, um mega empresário, numa palestra que eu fiz lá, que não era sobre a república, monarquia, mas o americano gosta muito de monarquia, sempre se tem o sonho, nobreza, monarquia, etc. Um perguntou, o senhor é monarquista. Eu disse que no Brasil, para o Brasil eu sou monarquista, por tais e tais razões. Aí um outro levantou a mão e disse, não concordo, acho a república superior, porque na república, em primeiro lugar, qualquer um pode ser presidente da república. Em segundo lugar, é o povo que escolhe livremente o seu chefe de Estado. Eu respondi para ele, que, eu nego essa realidade. dizer que qualquer um pode ser presidente da república, é a mesma coisa que dizer que qualquer um pode vencer a loteria. Ninguém vai organizar a sua vida, e a vida de sua família, baseado no princípio que um dia vai vencer a loteria. Em segundo lugar, é que o povo escolhe livremente o seu chefe de Estado. O povo em eleição presidencial não escolhe absolutamente nada. Ele se opta entre um, dois ou três candidatos, ou quatro no Brasil, até às vezes cinco candidatos, que os grupos de poder que dominam os partidos políticos representam. E, se o senhor está tão convencido da vantagem da monarquia, da república, perdão, por que o senhor não procana uma república na sua empresa? A cada quatro anos, sufragio universal vai votar todo mundo. Vai votar o senhor, vai votar o mecânico que possui o petróleo, vai votar o chofer do caminhão, vai votar a faxineira, vai votar o engenheiro-chefe responsável pelas obras, pelas penas dos postos de petróleo, vai votar o chefe do setor jurídico, etc., para escolher quem vai ser o seu lugar como proprietário, quem vai ser o chefe do setor jurídico, quem vai ser o engenheiro responsável pelos postos de petróleo, quem vai ser isso, vai ser aquilo. Ah, não, assim vai criar o caos na minha empresa. É a mesma coisa. No Brasil atual, alguém poderia votar, mas e a última eleição? Na última eleição, como eu disse, num bloco anterior desse programa, recente, recentemente, foi uma eleição muito mais entre dois modelos do Brasil. um que iria continuar a agenda socialista, uma agenda que iria destruindo todos os nossos valores, na educação, como se chama Paulo Freire, na administração, como se chama cada vez mais socializado, na burocracia crescente, e a ideia de um Estado dominador, que tem que legionar sobre absolutamente tudo, e que ficam tolidas as liberdades, as santas liberdades dos filhos de Deus. e o outro modelo era resultante do que era o meu Brasil de volta. Quer dizer, que seguiram a volta dos valores da família, o respeito e repropriedade, a volta à livre iniciativa, a volta ao Estado mínimo, etc. Quer dizer, essa foi a agenda brasileira. O Brasil optava por um outro modelo do Brasil. E que hoje, muitos querem pedir que funcione. daí o impasse entre o empreendedor executivo, legislativo, judiciário, etc. No Império, qual era a solução? Era o poder moderador. O que era o poder moderador? Está na Constituição de 1824, o artigo 98. Era o poder do Imperador, que visava uma coisa muito simples, e indispensável. A harmonização dos demais poderes, em função do bem da nação. Não era muito mais que isso. O Imperador tinha incomparavelmente menos poder com o Presidente da República, ou de que o Congresso Nacional, hoje em dia. Ele tinha, sim, uma grande influência moral. Para o bem. Normalmente, o monarquista, ele não é tanto, não é que é tanto questão esquerda e direita. O monarquista é a favor da boa ordem que resulta da criação de Deus. De onde se decorre alguns pontos fundamentais. Por quê? Porque o homem, por ser uma criatura de Deus, ele é livre e inteligente. Ele não necessita de um Estado que esteja querendo regulamentar tudo, liberar tudo, chegar a uma utopia de uma igualdade absoluta de todos os homens. Ele parece que se respeita essa ordem. É como uma planta. Uma planta que quer ter terra fértil, o sol, os ventos, etc. E depois deixa que ela cresça. O jardinheiro não vai pegar a planta assim que está começando a nascer, já vai querer agora quantas for na esquerda, quantas para a direita, quantas para cima, para baixo, etc. Deixa a natureza fazer. É santa liberdade dos filhos de Deus. Esse é um ponto que hoje as pessoas começam a abrir os olhos. O que quer separar absolutamente o Estado e a Igreja é que quer separar o meu corpo. Não dá. Qual o problema da República atual? Nós temos um regime que teve a pretensão de organizar-se, fazer a avaliação de Deus. Resultado, se se tira Deus do panorama, o Estado fica a Deus. E o Estado não respeita a lei natural, que é aquela lei que resulta da boa hora do posto daquilo na criação e tem a pretensão de legislar absolutamente tudo. Ideologia de gênero, conflito das propriedades, reforma agrária, todas essas reformas socializantes que sempre foram um fracasso completo. o Estado, o Estado, que tem a pretensão de educar a população, então impõe uma visão e uma formulação que é muito mais papel dos pais do que do Estado. O Estado deve instruir, mas a responsabilidade pela educação são dos pais. E o Estado socialista, o Estado utópico, que não respeita a lei natural, acha que é ele que vai educar o povo? Como era o imperador? Apenas estava maravilhosa, o imperador é um imperador indicava esse ou aquele.